A questão da tortura dentro da Secretaria de Direitos Humanos, que é uma secretaria com caráter do Ministério e tem uma função de articular, ou seja, de sentar em todas as mesas para formulação de políticas, no que diz respeito à tortura, a perspectiva sempre foi pela luta das medidas alternativas à prisão. E, nessa lógica, quando vem a necessidade de se criar uma instância pela garantia de direitos dos usuários, ou que abordar a questão da saúde mental na perspectiva de garantia de direitos, diferentemente da criação de serviços no Ministério da Saúde, mas em trabalho paralelo, há ligação direta entre a luta antiprisional e a luta antimanicomial. Então, essa coordenação tem essa dupla perspectiva e nós estamos trabalhando e apresentando em todos os povos, e este é mais um, agradeço a presença de apresentar. Nós estamos trabalhando intensamente para fazer valer os textos, as combinações com a sociedade civil e a percepção histórica que nós temos de como devemos abordar isso. Estamos autorizados a fazer uma requalificação pelo nosso PNDH-3, que foi muito batido, mas que tem um ponto específico sobre a questão de redução de danos, sobre a questão da descriminalização. Talvez não uma interpretação muito clara, mas uma questão fundamental sobre a retirada do campo, da criminalização do usuário, trazendo para a discussão sobre saúde pública, cultura, como foi bem dito aqui hoje. O crime de tortura, e vou tentar ficar nos dez minutos, o crime de tortura foi compreendido, aí vou tentar aqui trazer a história dessa coordenação, para jogar discussão, e o desafio que eu acho que é fundamental aqui para os movimentos sociais, para os atores sociais, as pessoas que estão tentando qualificar essa discussão nesse momento. O crime de tortura, além de buscar um torturador, aquela pessoa, como nós estamos fazendo agora, inclusive nessa semana, a Presidenta Dilma pediu para que a ministra Marilu Rosario não fosse a Nova Iorque, para ficar aqui trabalhando, por um motivo positivo, pela aprovação da Comissão da Verdade, que vai trazer a questão dos torturadores, dos maus, dos homens maus aí que fizeram o tortura. Isso é muito importante, isso é muito importante. Mas a questão da tortura do dia a dia, ela é compreendida já faz 35 anos que a ONU passou a construir esse consenso como um crime, sendo um crime de oportunidade. É um crime que acontece na sala escura. É um crime que acontece no momento do aprisionamento, no momento em que não há visibilidade para onde aquele sujeito é levado. Seja ele intrisionado por um crime, porque ele é diferente, porque ele tem um transtorno mental, então você está falando de todo o campo das instituições totais. Nesse sentido, a ideia fundamental para se prevenir o crime de tortura é tornar as paredes dessas instituições paredes de vidro. Porque o torturador, essa pessoa mesmo, não necessariamente precisa existir como um carrasco aqui e ali, um perverso aqui e ali, como acontece. Mas sim existe um desejo em cada um de nós que pode vir a florescer com sua violência. Quem dirá que nós não sentimos ou experimentamos em algum momento da nossa vida, não digamos uma situação institucional, raiva, vontade de executar qualquer coisa um pouco mais agressiva. E o que nos segura, de certa forma, é essa lei compartilhada e o olhar dos outros sobre nós. Isso é uma perspectiva um pouco mais psicanalítica, mas que se traduz na sala escura e na sala iluminada. Nesse sentido, Nesse sentido, a ideia da luta antiprisional e antimanicomial na coordenação de combate à tortura é pelo fim das instituições totais, no acolhimento e tratamento das pessoas em geral. Isso joga para o movimento social neste ano, em que nós temos aqui um relatório de uma porta-conferência na nossa mão, para ser validado e respeitado, uma responsabilidade muito grande de compreender do que nós estamos realmente, do que nós estamos falando e qual é o desafio que está sendo colocado para nós. No início do ano, nós, da Secretaria de Direitos Humanos, participamos de alguns fóruns internacionais de tortura, combate à tortura, prevenção à tortura, e nós conseguimos pautar, junto ao relator da ONU, Boa Mendes, a questão de que o imprisionamento das pessoas, devido a essa má interpretação da lei de 2006 no Brasil, tem revelado uma ligação direta entre superlotação e o combate às drogas. Ou seja, nós temos uma ligação direta entre tortura, entre maus-tratos e combate às drogas. Então, essa pauta foi aceita, de forma inédita, pelo subcomitê da ONU de combate à tortura, que virá no Brasil e chega amanhã no Brasil e fará sua primeira visita do sistema preventivo nacional que segue essa lógica de fazer visitas regulares aos locais. E no Brasil, pela primeira vez, será feita visita também a instituições totais, hospitalares e, talvez, comunidades terapêuticas, como nós assinalamos. Então, acho que cabe ao movimento social, e as pessoas aqui presentes, os atores aqui presentes, perceberem qual é a instituição, para além de, talvez, incluir algum tipo de comunidade, algum serviço, nessa amplitude de possibilidade de tratamento como foi bem trazida, ou outro tipo de equipamento, o que nós estamos falando do limite. E aqui, enquanto Secretaria de Direitos Humanos e pessoa responsável por pautar e receber e trazer e comunicar as questões da tortura no Brasil junto à Secretaria de Direitos Humanos com o movimento social, nós estamos falando de um limite importante que é a questão de violação de direitos. Então, unindo os dois públicos aqui, tanto de manhã e da tarde, o que eu queria trazer para vocês é a percepção de que nós estamos falando de todos aqui, talvez daqui à tarde, um pouco mais no perspectivo de liberdade para o fim da violência e abaixo, liberdade para o fim da violência, mas num sentido único de direitos humanos. Então, se eu tiver alguma fala fundamental para que nós possamos trabalhar internamente dentro do governo para qualificar qualquer discussão que nós temos e teremos sempre no sentido importante de compreensão de todos aqui, de que o governo e toda a política não é monolítica, que existem movimentos importantes dentro do Ministério em um momento que podem mudar com confiança de que nós temos compromissos fundamentais da presidência de não permitir tortura. Então, essa é a fala fundamental que eu acho que tem que ser trazida para vocês, porque a fala estante, talvez, de um movimento que vem falar de 10 de 2016, o que é importante, porque ela é baseada na perspectiva de garantia de direitos, na Decoração de 48, no não-asilamento das pessoas, mas é importante nomear para que um engenheiro, um jornalista, um arquiteto, um cidadão comum, saiba do que estamos falando agora. A perspectiva de aprisionamento e encarceramento das pessoas em locais não fiscalizáveis é criar a sala escura. E justamente disso, nós estamos criando novas possibilidades muito ruins para aqueles há 20 anos que estávamos arrependidos. Eu acho que a gente não quer isso. É isso aí. Obrigado. Obrigado. Obrigado.